Olá, galera! Eu sou a professora Daiane, sou professora de redação daqui do Escola Online e estarei hoje com vocês em nossa quarta aula de redação, trazendo tudo que vocês precisam saber sobre a proposta de intervenção. Então, sejam bem-vindos ao nosso curso Enem Eu Não Erro Mais, não percam nossos conteúdos toda semana, duas aulinhas por semana, viu? Estamos em nossa quarta aula. Se você é novo por aqui, volte um pouquinho para você nos acompanhar bem do início, tá? Dá tempo de pegar a gente aí porque as nossas aulas são rapidinhas, tá? Mas são aulas bem detalhadas, trazendo tudo que você precisa saber, tirando todas as dúvidas possíveis que podem restar para vocês, viu? Então, os recadinhos de sempre antes de começar, né, gente? Nos sigam em nossas redes sociais. Estamos aí no Facebook, Instagram, Twitter, né? E, claro, aqui no YouTube, sempre trazendo conteúdos muito bem feitos, elaborados com todo carinho por essa equipe maravilhosa de professores super bem capacitados, viu? A outra notícia que eu vou estar sempre falando para vocês é sobre a nossa plataforma. Exatamente! Nós temos uma plataforma onde colocamos conteúdos exclusivos para vocês. E, em especial, para a gente aqui, né, da redação, vocês podem deixar fazer o upload da redação de vocês para que ela seja corrigida. E é bem interessante porque vocês podem ter um papinho com a professora que é com o corretor da redação de vocês. Vocês farão o upload e nós, né, faremos a correção trazendo para vocês ao final algumas dicas, o que vocês precisam melhorar, né? E aí vocês vão poder nos responder se sobrar alguma outra dúvida, né? E aí a gente vai conversando. Então, a redação de vocês vai ter sempre um feedback, tá? Sobre o que vocês precisam aí melhorar na escrita da redação. Tudo bem? Então, vem comigo para a nossa quarta aula de redação do nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais. Então, vamos lá. O que é a proposta de intervenção? Bom, se você é novo aqui, mais uma vez eu vou te pedir para voltar para a nossa primeira aula, onde nós falamos sobre o que é o texto dissertativo-argumentativo, que é o tipo textual exigido na redação do Enem. Em sequência, nós começamos a falar sobre a estrutura da redação, né? A estrutura desse texto dissertativo-argumentativo. Então, falamos sobre a introdução na nossa aula 2 e em nossa aula 3, na nossa última aula, nós falamos sobre o desenvolvimento. Dando sequência e finalizando essas três aulinhas sobre a estrutura da redação, nós hoje vamos falar sobre a proposta de intervenção. Então, vamos lá. Após a leitura dos textos motivadores, vocês vão se deparar com a proposta de redação, né? Onde traz o tema que deve ser discutido. Só que nessa proposta de redação, bem especificado, algo que é bem característico do Enem, tá? Da redação do Enem, que é a proposta de intervenção. Então, preste bem atenção aí no que está escrito em azul, tá? Ele pede aí que vocês redijam o texto dissertativo à modalidade escrita, né? Daí o tema, né? Peguei aqui o exemplo do ano passado, Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. E aí vem, em sequência, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, é exatamente sobre essa exigência que nós vamos falar em nossa aula de hoje, ok? Então, vamos lá? Vamos lá. Então, gente, no último parágrafo, né? No parágrafo de conclusão da redação tradicional, nós teremos o quê? Um reforço, né? Da tese e a apresentação dessa proposta de intervenção. Olha só, lembrem-se lá da nossa primeira aula dessa sequência sobre a estrutura do texto dissertativo-argumentativo. Pois é, nessa primeira aula, eu falei com vocês que vocês devem formular a tese de vocês pensando, né? Pensando nos argumentos e pensando na proposta de intervenção. Por quê? O tema da redação do Enem sempre vai girar em torno, tá? Em torno de um problema social. Tranquilo? Um problema vivenciado em nossa sociedade. Por isso, a tese, ela vai ser um ponto de vista, uma opinião acerca desse problema. Então, pode ser que a gente pode entender isso como sendo uma espécie de problematização. Vocês vão estar falando sobre um problema, tá? O que eu penso sobre esse dado problema, né? O que eu penso sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, ok? Então, vamos lá. Quando eu falo sobre o que eu penso, eu já estou trazendo aqui um recorte, né? Um recorte daquilo que eu irei falar, do problema que eu irei abordar ali. Por isso, por isso, o aspecto desse problema, na verdade, né? Por isso, vocês devem, quando construir a tese de vocês, vocês já devem pensar, não somente nos argumentos, mas pensar nessa proposta de intervenção. Porque ela é o quê? Porque ela é o quê? Ela é a solução ou a ampliação de ações já adotadas para solucionar o problema apresentado ao longo do texto. Então, ao pensar na sua tese, você deve pensar na sua proposta de intervenção. Porque, às vezes, você está lidando com um problema, você decide a sua opinião acerca daquele problema. Não viabiliza ali para você uma proposta de intervenção, né? Não vai te permitir, ou você não consegue ter uma ideia, né? Sobre uma proposta de intervenção, vai complicar a sua vida. Pensando que tem um tempo, né? Tem uma limitação de tempo aí. Por isso, eu sempre falo sobre planejamento. Se planeje, leu os textos motivadores, leu a proposta de redação, tente se planejar, tá bom? E, por último aqui, né? A proposta de intervenção deve respeitar os direitos humanos. Pois é, gente. Mas, ai, professor, eu não sei exatamente quais são os direitos humanos. Então, vou adiantar a vida de vocês, tá? Mais aí à frente, na nossa aulinha, eu trouxe para vocês algumas coisas, algumas informações importantíssimas acerca dos direitos humanos. Tudo bem? Então, continua aqui comigo, que já, já eu vou te explicar. Então, como estruturar? Vamos lá. Nas outras aulas, eu ensinei para vocês como estruturar os parágrafos aí. Então, vamos lá. Uma proposta de intervenção completa apresenta um agente. Então, né? Se eu estou propondo uma solução, eu preciso ter o quê? Quem vai colocar essa solução em prática. Então, vocês vão ter que eleger aí um agente, tá? Então, esse agente não precisa necessariamente ser uma pessoa. Pode ser um órgão governamental, né? Pode ser um ministério, né? Ou pode ser uma junção aí de vários órgãos da sociedade. ONGs, instituições, ok? Então, é necessário aí que vocês especificem esse agente, tá? Não vale colocar um alguém, tá? Colocar aí um sujeito indefinido. Entenderam? Então, vocês vão ter que especificar quem é esse agente, quem é essa pessoa, esse órgão, essa instituição que vai colocar essa solução em prática. E mais o que uma proposta de intervenção deve apresentar? Claro, né? Uma ação interventiva. Ou, como vocês quiserem chamar, a solução ou a ampliação de uma ação que já está aí em andamento. Então, vai ser exatamente o quê, né? O que será feito, tá? A definição do que vocês irão propor. Então, vocês devem fazer, além disso, trazer aí, explicado o modo, tá? O modo como essa ação será colocada em prática. Tranquilo? Então, vocês vão detalhar aí, ó. O modo e o meio, tá? Então, qual a forma, né? Como vai ser viável essa proposta? Então, vocês vão pensar no como, né? Como eu colocarei, né? Como eu colocarei, não. Como esse agente, né? Vai colocar essa ideia em prática. Essa solução em prática. Por isso, gente, que a proposta de intervenção deve ser algo, né? Que seja possível, tá? Seja possível. Vocês não podem propor algo que não seja viável, que seja impossível de ser colocado em prática. Então, pense sempre nisso. A minha proposta de intervenção deve ser algo que vai resolver o problema que está sendo abordado, mas que é uma solução que pode ser colocada em prática, que é viável, tá? Que tem aí como ser efetuada. Tranquilo? E, por último aqui, né? A finalidade, o efeito. Com qual objetivo, né? Qual o objetivo dessa proposta, né? Qual o objetivo dessa ação, né? Então, eu vou colocar aí a minha finalidade. Qual o efeito, o resultado que eu, né, espero com essa ação. Então, aí a gente pode pensar no para quê, com qual finalidade, qual o objetivo, qual o efeito, qual o resultado, eu espero dessa ação que eu estou propondo para resolver este problema, tá? Então, trouxe aí para vocês as quatro coisas principais que não devem faltar de maneira alguma na proposta de intervenção, né? O agente, a ação, o modo e a finalidade. Então, além desses quatro pontos principais, vocês podem pensar em outros aspectos que vão enriquecer a proposta de intervenção de vocês. Que são eles, olha? Detalhamento. Por quê, galera? É importante vocês pensarem aí, por exemplo, depois do como, né? Como eu vou colocar essa ação em prática, né? A forma como essa ação vai ganhar vida, né? Eu devo pensar, vocês podem pensar, né? Nós, na totalidade, devemos pensar em, por exemplo, qual é o mecanismo para colocar isso em prática? Quais são os investimentos, né? Nesse projeto aí, nessa solução que eu estou propondo? Então, é isso. Quais são os detalhes, tá? Quais são as pessoas envolvidas nisso aí? Não somente o agente, mas vai beneficiar a quem, né? Vai beneficiar quais são as pessoas, né? Então, vocês têm que pensar nesses detalhezinhos. Quanto mais detalhamento, melhor, tá? Para que o seu avaliador consiga visualizar toda essa proposta. Então, quanto mais detalhes vocês trazem, melhor, mais enriquecedor é para a sua proposta de intervenção. Então, pense aí nos mecanismos envolvidos, tá? Pense em quais são as pessoas que serão beneficiadas com essa ação. Pense também nos investimentos, tá? Pense também, se possível, nas localidades, tá? Detalhe, gente. Detalhes, tá? Então, não fique só aí no como, não fique só aí no modo. Tente trazer mais detalhes. Outra coisa importante é especificar. Acabei trazendo um pouquinho aí para vocês no detalhamento. Mas, o que é essa especificação? Gente, vocês não podem trazer uma proposta que seja vaga, tá bom? Então, essa ação ela tem que estar muito bem especificada. Qual é essa ação, tá? Qual é esse agente? Com qual finalidade? Então, deve sempre, né, trazer detalhes e especificar, tá? Vamos seguindo. Explicação, gente. Então, quando eu estou propondo uma ação, eu tenho que explicá-la, né? Eu não apenas vou colocar lá a ação, como eu vou explicá-la, né? Então, aí a gente pensa nesse como, que poderia ser uma explicação, mas vocês podem aprofundar essa maneira, né? Esse como aí. Por isso que a gente fala sobre explicação. Quanto mais claro possível para o seu avaliador, melhor, tá? O quarto ponto, justificativa. Por que eu estou propondo isso? Né? Por quê? Então, lembrem-se lá da tese de vocês. Então, eu estou propondo, acho viável, né, essa ação por causa disso e daquilo. Então, tem que estar aí bem linkado com a tese de vocês, né? Então, geralmente, essa justificativa vai aparecer no início, tá? No início do parágrafo. Nesse parágrafo aí da conclusão, da proposta de intervenção, né? Geralmente, né, vocês podem usar, né, as estruturas que vocês quiserem aí. Mas, um exemplinho, né? Em vista, né, vocês podem escrever em vista de tudo isso, né, desses aspectos, aí vocês vão citar desses aspectos já mencionados, né? E aí, vocês trazem a proposta de vocês. Por isso, a gente está falando aqui sobre justificativa, porque tem que ter um porquê para isso, tá? E esse porquê vai ser tudo que foi discutido no texto de vocês. Tranquilo? E, por último, exemplificação, tá? Gente, tudo isso aqui que eu estou colocando para vocês, talvez não seja, né, vocês não vão utilizar. Mas, principalmente, detalhar, né, explicar e justificar, acredito que são coisas que vocês não devem abrir mão, tá? Exemplificar é importante porque traz uma visualização, né, uma visualização desse projeto já em prática. Então, dá uma ideia, né, para o seu leitor, para o seu avaliador sobre como isso, né, sobre como esse projeto, aí, essa ação vai ser colocada em prática. e é interessante que com a exemplificação vocês estão confirmando mais uma vez, né, que essa ação proposta é viável, tá? Então, é interessante se vocês conseguirem exemplificar como vai ser, como ficará essa ação na prática, vai ser, né, vai ser bem interessante aí para a proposta de intervenção de vocês. Tudo bem? Então, gente, focando aí nesses aspectos que eu trouxe para vocês, vocês vão conseguir fazer, né, uma proposta de intervenção muito bem elaborada, tá? Então, é necessário sempre, né, voltando aí, que essa ação seja possível, seja viável, tá? Que ela seja prática, né, para interferir aí nesse problema. Então, existe uma grande diferença entre uma ação interventiva, tá? Como eu já expliquei para vocês, a proposta de intervenção, como eu expliquei para vocês, e uma proposta, né, uma ação vaga. Como é essa ação vaga, gente? É quando vocês generalizam, é quando vocês não detalham, não explicam, não colocam aí quem vai ser esse agente, né, esse órgão governamental, aí, a escolha de vocês, quando vocês não explicam, não colocam como vai ser feito, vocês não explicam qual é a finalidade, explicitam a finalidade, todos esses aspectos. Então, visualizem muito bem, foquem nesses aspectos que eu trouxe aqui para vocês, que vai fazer super diferença na hora que vocês forem elaborar a proposta de intervenção, ok? Nada de proposta de intervenção, de ação vaga, pelo amor de Deus, tá bom? E, outro ponto importante que a gente não pode esquecer, como prometido no início da aula, são os direitos humanos, ok? O famigerado direitos humanos. Gente, o que são os direitos humanos? Vamos lá. São todos os direitos e liberdades básicas, consideradas fundamentais para a dignidade do ser humano. Então, são considerados direitos humanos básicos, tá? Direito à vida, à liberdade de expressão, de opinião e de religião, direito à saúde, à educação e ao trabalho. Então, os direitos humanos são direitos que todos nós temos, ok? Independente de classe, raça, tá? Faixa etária, é um direito compartilhado por toda a humanidade, tá? Na verdade, os direitos humanos, né? Na verdade, é um tratado, tá? É um tratado internacional que surgiu aí depois da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de tentar estabelecer a paz, né? A paz para todos, tá bem? Bom, na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, traz aqui pra gente alguns detalhes, né? Sobre os direitos humanos, tá? Aqui eu trouxe pra vocês a Constituição Federal que é uma coisa mais especializada, né? Que é o que rege aqui o nosso país, né? A nossa nação brasileira. Então, eu trouxe aqui pra vocês alguns pontos, tá? Igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, então, traz aqui um aspecto importante que nós temos direitos iguais, ok? E deveres também. outro ponto, proibição de tortura e tratamento desumano, né? Então, foque nesses pontinhos que eu tô falando aqui com vocês pra que vocês respeitem, né? Esses direitos humanos aí, que é uma obrigatoriedade na proposta de intervenção. Então, nada de propor tortura, tá, gente? Nem tratamento aí que vá contra, né? a dignidade do ser humano. Liberdade de pensamento, de crença e de religião. Proibição de censura, proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem, né? Sigilo telefônico e de correspondências. Passando. Liberdade de escolha de profissão, liberdade de locomoção dentro do país. então a gente tá falando aí do direito de ir e vir, né? Direito de propriedade, de herança. Então todos nós temos direito à propriedade, tá? É, racismo, tortura e tráfico de drogas são crimes aí inafiançáveis, segundo a Constituição. E proibição de pena de morte. Pois é. Então, olha, trouxe aqui pra vocês alguns pontos importantes que são trazidos aí na Constituição de 1988 que vocês não podem contrariá-los, tá? Aí na proposta de intervenção. Então, tentem aí memorizar esses aspectos, esses pontos importantes aí sobre os direitos humanos pra que vocês não burlem, não erre esses pontinhos aí trazendo uma ação, uma proposta que fira esses direitos, os direitos humanos. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido bem, se não entenderam, deixa o recadinho aqui pra mim nos comentários, tá bom? Então, vamos aí ao nosso exemplo, tá? Trouxe aqui pra vocês sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? que é o tema de 2019 e pra que a gente compreenda muito bem qual é a proposta de intervenção, eu trouxe aqui a tese pra vocês, tá? Então, a tese é isso acontece devido a concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, aqui, o participante, na verdade, a participante, ela estava falando aí sobre um problema, né, esse problema de não haver essa democratização do acesso ao cinema, de haver uma limitação, né, devido a essa concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e a condição, né, que parece que a arte não é direcionada pros menos favorecidos, mas pros mais favorecidos. Então, entendemos aí qual é a tese dela. Vamos para a proposta de intervenção. Dessa forma, olha aí como é que ela já inicia o seu parágrafo. Dessa forma, então, ela está conectando aí o seu parágrafo de conclusão de intervenção com a discussão que já estava sendo feita anteriormente, tá? Pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, ela traz uma retomada dessa tese, tá? Dessa discussão que já estava sendo feita aí que vocês vão arrematar, vão fechar agora na proposta de intervenção. Nessa lógica, olha só, nessa lógica, né, conforme o que já foi dito, né, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias, com o intuito de democratizar o acesso à arte. Vamos por parte aqui, olha só. imperativo que quem? O Ministério da Economia, então ela trouxe aqui o agente, então o agente vai ser o Ministério da Economia. E qual vai ser a ação? Destinação de verbas para o quê? Para a construção de salas de cinema de baixo custo, olha só, aí ela começa a explicar, ela começa a detalhar, olha, que essas salas tem que ser, né? Essas salas serão de baixo custo e serão gratuitas, ela especifica, ela detalha aí para a gente, né? Nas periferias brasileiras, lembra lá dos detalhamentos que eu falei com vocês? Onde, né? Para quem, né? Essa ação, qual, a quem essa ação vai atingir? Então, vai atingir o quê? As periferias, né? As pessoas mais pobres, né? E onde? Nas periferias brasileiras. E como isso pode ser efetuado aí? Olha só, ó, por meio da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias. E qual é a finalidade? Democratizar o acesso à arte. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, olha, o agente Ministério da Economia, ação, destinar verbas para a construção de salas de cinema, detalhamento aí de baixo custo e gratuitas, né? Especificação, onde? Nas periferias brasileiras, como? Por meio da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias e qual a finalidade? Democratizar o acesso e o acesso à arte. Viram? Como é que deve ser feito? Vamos continuar que tem mais uma partezinha aqui. Ela não terminou a proposta de intervenção dela aqui não, ó. Vamos lá. além disso, além disso, ela traz mais aspectos aí. Cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante a autorização e contribuição dos responsáveis a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Então, vamos fazer uma pausinha aqui, gente. Vocês podem propor aí uma ação ou mais, ok? O que a gente traz para vocês de conselho é que se vocês conseguem trazer mais de uma proposta de intervenção e esmiuçá-la, tudo bem, tá? Mas se vocês acreditam que uma proposta de intervenção, uma ação só interventiva é o suficiente, ok, explore, detalhe, especifique, explique o máximo que vocês puderem. Conseguindo isso, se vocês tiverem em mente outra ação interventiva, vocês podem colocar, mas são ações que dialogam uma com a outra, tá bom? Então, pensem aí, uma ou duas ações interventivas aí, tranquilo? Voltando aqui para o exemplo, tá? Ela vai trazer, então, outra ação interventiva. Então, aqui a gente tem o agente, que são as instituições de ensino, né? Provavelmente, ela está falando aí as instituições de ensino regular, né? Que vai ser, são as responsáveis pelo ensino fundamental e médio, né? Então, essas, esse agente vai fazer o quê? Promover passeio aos cinemas locais. Então, aí ela detalha, né? Desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis. isso aqui são detalhes, tá? Vejam como é importante detalhar, tranquilo? Então, qual o objetivo, qual é a finalidade a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, né? E onde? Olha aí, mais um detalhezinho que ela traz, em regiões carentes, entendeu? ela trouxe aqui o agente, trouxe a ação, trouxe detalhamento, tá? Ela trouxe aí esse detalhamento que também tem um como aí, né? Como isso vai ser feito? Vai ser feito mediante autorização dos responsáveis, tá? E a finalidade, o efeito, né? Desconstruir a ideia de elitização da cultura. Então, trazendo aí a democratização desse acesso. Então, ela finaliza, né? Falando aqui, feito isso, tomado todas essas duas medidas, né? A sociedade poderá caminhar, né? Na direção dessa democracia, né? Do acesso aí aos bens culturais. Então, vimos aí a redação da Ana Clara Socha, tá? Do ano passado, de 2019. Então, vamos seguindo aqui. Como escrever, então, essa proposta de intervenção? Vamos aqui resumir e aí eu vou trazer pra vocês aqui diquinhas, alguns macetes que vão ajudar vocês na hora aí que vocês estiverem formulando a proposta de intervenção. Então, vocês vão se colocar algumas perguntinhas. O quê? Tá? O que fazer? Ou só o quê? Então, quando vocês se perguntarem esse o quê, vocês vão pensar o quê? Quais são as medidas, as ações que devem ser tomadas? O que vai ser a nossa ação interventiva? Ok? E o segundo quem? Quem será o agente? Então, identifique bem quem será esse ator social, esse órgão social, esse órgão governamental que executará a ação. Esse quem, gente, não necessariamente deve vir depois do quê? Como nós vimos aí no exemplo, ele pode vir antes da ação interventiva aí, tá? Fica a critério de vocês. Tranquilo? Como fazer? Então, aí, modo, né, a maneira como eu vou colocar essa ação em prática. E aí, eu trago logo um detalhamento da proposta. Entenderam? Então, o que fazer? Quem será o agente, né? E como? Como fazer? E, por último, para quê? Para que isso serve? Então, quando eu me coloco essa pergunta, quando vocês se colocarem essa questão, vocês vão ter a resposta que vai ser o efeito, vai ser o resultado esperado esperado mediante a prática dessa ação interventiva. Então, retomando, o que, quem, como e para que, tá? Então, tenta aí memorizar essas quatro perguntinhas que vão ajudar muito, muito, muito. Juro pra vocês, prometo aqui pra vocês, palavra de professora, tá? Que vai ajudar muito vocês na hora que vocês estiverem aí elaborando a proposta de intervenção de vocês. Então, vamos lá, repetindo, o que, quem, como e para que, tá? Então, quais são as dicas que eu vou deixar aqui pra finalizar essa aulinha deliciosa de hoje? A primeira que eu vou estar sempre repetindo, ai, Daiane, você fala muito disso, professora. Sim, vou falar. Sim, preciso falar, gente, porque é muito, muito, muito relevante, faz total diferença pra elaboração da redação de vocês, que é se planejar, tá? Fazer o planejamento aí antes de começar a escrever. E aí, eu trouxe aqui o porquê importante, retomando o que eu já disse, porque eu já falei sobre isso nessa aula, tá? A solução deve estar articulada com a discussão, com tudo que vocês falaram, né? Com o tema, com a tese, com os argumentos, né? Falei pra vocês que ao escolher a tese, né? Ao trazer a opinião de vocês acerca desse problema, vocês já devem estar pensando ali na proposta, na ação interventiva, e se ela é viável, tá? Então, ao escolher a tese de vocês, tenha sempre em mente, né? Qual vai ser a solução para esse problema que está sendo abordado. E se tem uma solução, se vocês conseguem elaborar essa solução. Se não conseguem, aí vocês já podem, né? Mudar aí essa tese. Por isso, importante o planejamento. imagina, vocês fazem toda a redação, aí, tese, argumenta, super bem, chega na proposta de intervenção, vocês não sabem o que escrever. Então, se planejem, aí, façam o planejamento, tá? Segunda dica, inicie o parágrafo de conclusão, aí, o parágrafo da proposta de intervenção, retomando o que você estabeleceu no decorrer da redação, principalmente a tese, tá? Principalmente, então, vocês vão fazer uma espécie de retomada rapidamente dessa tese do que foi falado, linkando, ligando, tá? A proposta de intervenção de vocês para não ficar uma coisa vaga, tá? Então, por causa disso que foi falado, por causa dessa minha opinião, a proposta é essa. Não estou dizendo vocês não devem escrever isso, vocês devem pensar isso, tá? Por causa desses aspectos, então, essa é a proposta de intervenção, tá bom? Terceiro ponto, essa é a proposta de intervenção, pensando nos elementos que eu já trouxe hoje para vocês, mas vou falar mais uma vez para ajudar a fixar aí na cabecinha de cada um. ação, ação, agente, modo, o detalhamento aí vindo bem juntinho com esse modo e os resultados esperados, tá bom? Então, guardem aí na memóriazinha de vocês, tá? Ou memória zona, né? Ou memória gigantesca de vocês, tá? E quarto, não faça propostas gerais, tá? Aquela coisa assim, para que se resolva o problema aí da falta de acesso, da dificuldade de acesso ao cinema por parte das populações, né? Dos estratos sociais menos favorecidos, é necessário que construa cinemas em todo o Brasil. Oi? Tá vendo? É muito geral. O exemplo que eu trouxe para vocês é muito específico. Como que eu vou colocar as salas de cinema em todo o Brasil? Temos público, né? É viável essa proposta? Por isso, gente, que a gente fala sobre esses pontinhos, tá? Quem vai fazer? Como vai fazer, né? Qual é a ação? Qual é o resultado esperado? Então, nunca faça propostas, né? Nunca construa uma proposta de intervenção que seja vaga, que seja geral, tá? E, por último, evite radicalismos. Por quê? Porque vocês devem respeitar os direitos humanos. Então, a proposta de vocês, a ação aí que está sendo proposta, não deve, de maneira nenhuma, ferir os direitos humanos. Então, gente, nada de bandido bom é bandido morto. Tranquilo? Nada de radicalismo. Foquem ali naqueles pontinhos que eu trouxe para vocês sobre os direitos humanos. Eles são mais gerais, tá? Vocês podem dar mais uma pesquisada, se vocês quiserem aprofundar, mas aqueles ali são mais gerais. Acredito que vocês, conseguindo assimilar esses pontos sobre os direitos humanos, esses detalhezinhos que eu trouxe para vocês, já é suficiente para que vocês não deslizem aí, né? E fira os direitos humanos, tá? Então, vocês vão fazer uma proposta de intervenção aí maravilhosa, muito bem feita, muito bem estruturada e respeitando os direitos humanos. Vai tirar aquela nota maravilhosa. Tranquilo? Então, galera, isso é tudo na nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, tô aqui compartilhando o que eu conheço, o meu conhecimento, o que eu sei com vocês, espero muito do fundo do meu coração ter contribuído, viu? Deixem aqui para mim, gente, os comentários, o que vocês pensaram, tá? As dúvidas, as sugestões, eu tô ligadinha aqui no comentário de vocês, tá bom? Então, eu vou me despedindo ficando por aqui e nós temos já um encontro marcado, viu? Não se esqueçam, terça-feira eu estou aqui aguardando por vocês com mais uma aula de redação aí para o Enem, viu? Então, fiquem bem, tá? Aproveitem aí os dias de vocês para fazer, para escrever, praticar aí a escrita da redação. Agora, vocês já sabem os três, né? Os três pontinhos principais aí da estrutura da redação e na próxima aula nós vamos começar a falar das competências, viu? As competências aí exigidas na redação do Enem. Então, é isso. Um grande beijo novamente para vocês e não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais e dar uma visitadinha lá na nossa plataforma, viu? Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!